Pronto, agora a feminina Lida Eliane. Conforme a lista da colocação de homens na lista profissional, a Cida seria o primeiro jogo do Luiz Regal. Então, por ela estar jogando agora, é também mais do que justo que ela consiga beber uma água, tirar um pouquinho, e aí depois ela vai entrar. Então, agora a Eliane e o Luiz Regal, tá? Obrigada. Quem fala do jogo da categoria profissional já faz o atendimento lá na casa.